Está irônico que acaba de participar de uma reunião com a sua bancada, tanto em sustentação na Câmara de Vereadores, também as lideranças, exemplo, o deputado Lindolfo Pires e o ex-prefeito João Estrela. Qual foi o motivo dessa reunião, o teor dessa reunião, prefeito? Discutirmos a convenção, que está marcada, estava pré-agendada, agora está agendada para o dia 29, 10 de amanhã, e já traçarmos estratégias para a campanha que se avizinha, mostrando a força do grupo, a sua coesão, tudo sobre a ege de um projeto para a Sousa, que esperamos que nosso grupo tenha no mínimo 20 anos de poder, para poder definitivamente organizar a cidade e colocá-la nessa trajetória de progresso. A cidade tem que crescer e o governo tem, a cada dia, melhorado, e a estratégia é essa, melhorar a cada dia, corrigir os erros, e o nosso sonho é passar para as pessoas com tranquilidade e com muita força, que a cidade vive outro clima, e que nós não podemos retroceder, não podemos de forma nenhuma entregar a cidade a pessoas que não têm a menor condição de dirigi-la. Ô prefeito, quem participou da reunião e o que é que ficou definido? Como disse, definida a convenção, semana que vem nós vamos já ter apenas uma pré-candidatura, acho que até sexta-feira a gente anuncia isso, mas o mais importante é mostrar essa aliança, é mostrar a nossa vontade de trabalhar para o Sousa e essa manutenção do grupo sob essa mesma intenção. Prefeito, diante disso tudo tem um nome, deputado Lindolfo Pires, e a pergunta é óbvia, existe aquela possibilidade na proporção do deputado também poder fazer parte dessa discussão até o dia 29? Existe, claro, nós vamos antecipar o nome do nosso candidato, obviamente que até dia 29 são todos pré-candidatos, até a convenção, mas a intenção nossa é já na semana que vem anunciar uma única pré-candidatura que vai com certeza ser homologada, que terá candidato. O que eu posso adiantar aí, no fujo analista, é dizer que já decidimos a vice, a companheira Joana está mantida, está mantida, uma discussão aqui enorme, um bocado de gente contra, mentira, brincadeira, já está, brincadeira, a companheira Joana é pré-candidata obviamente ainda, mas todos concordam que ela vai ser homologada, e para deixar um suspenso aí, né Lindolfo, até semana que vem a gente anuncia a nossa pré-candidatura. O prefeito, reiterar a informação de que o deputado estadual Lindolfo Pires se afastou da chefe do governo, a seu pedido também, em comum acordo aí com todo o grupo. Claro, fomos nós, né, que depois de longas conversas com o grupo, fomos pedir a Lindolfo que ele pudesse estar apto a disputar, para tanto era preciso sair até o dia 6, ele saiu, graças a Deus, está apto aí. O que eu preciso reafirmar aqui para vocês, em alto e bom som, e com nitidez, é que nós não vamos ter nenhuma espécie de aliança, nenhuma espécie de acordo com os adversários, que nós não queremos conversa com quem destruiu o Sousa, que nós vamos unir o nosso eleitor, que vamos mostrar que o nosso projeto, inclusive, preponderia em relação aos nomes, e que semana que vem vamos ter um único pré-candidato e que vamos vencer as eleições com o nosso bloco. Não tem mistura, não tem conversa, não tem desigenação, não tem aliança. Com a oposição, não tem nenhuma espécie de pacificação. Com relação às composições de chapa na proporcional dos vereadores, vocês já discutiram isso também com relação aos partidos que vão participar? Começamos a conversar, temos aí um número grande de partidos aliados, não é uma equação fácil, não é fácil de ajeitar isso, mas aí vamos começar a conversar com o PMN, com o PCdoB, com o PTN, com o PTB, que é nosso, com o Democratas, com o PSB, com o PDT, com o PSDB, com todos os partidos que formam essa aliança. Vou acabar omitindo o outro, me perdoe a omissão, se esqueci algum partido, mas começar a conversar para formar as duas chapas. Ok, prefeito, o dia 16, sábado que vem, é o São João da Lagoa, a abertura do São João da Prefeitura Municipal. Essa pré-candidatura aí única do bloco de situação deverá ser confirmada nesse dia também? Pode ser? Um pouco antes, já para a gente já festejar ela no São João da Lagoa. É uma boa ideia, Jorge, a gente diz um pouco antes aí. Estamos finalizando as conversas, está na fase final realmente, e no São João da Lagoa com certeza nós teremos já a chapa definida. Essas conversas que estão sendo mantidas entre as lãs sozenses também serão compartilhadas com o governador Ricardo Coutinho? Claro, é a intenção de comunicar a Ricardo isso. Devemos falar com ele essa semana também, não está nada agendado ainda, mas há essa intenção, tem que comunicar a Cássia com a Lima, comunicar aos companheiros que têm interferência positiva no município de Sousa, e o governador será comunicado. Bom, prefeito, essa foto, João Estrela, Fábio Tayroni, Joana Estrela, Lindolfo Pires, inclusive aqui fazendo aquela pose, aquela corrente, né? Essa foto que foi tirada em 2008, 2010 e agora em 2012. Está repetindo essa foto, eu já vi essa foto antes, em 2008. Isso mostra, Jorge, que nós temos um projeto da cidade, isso mostra que nossa aliança é feita com essa base. São pessoas que querem bem a cidade, que querem bem as comunidades. Então, não tem por que mudar, e prova, obviamente, nossa coesão, né? E o fortalecimento do nosso bloco político. Ok, prefeito, com relação, porque a gente observa hoje a pré-candidatura de Lindolfo Pires, a sua também, candidato natural, me diga uma coisa, o senhor, em não sendo candidato, o senhor vai participar da campanha mesmo assim, vai interagir, vai participar? Estou falando no campo da hipótese. Como é que seria a sua participação na campanha, no caso do senhor não ir para a disputa? Se eu não for candidato, né, e houver esse entendimento, claro que a gente pode coordenar, pode participar. Eu tenho ainda, até o dia 31 de dezembro, no mínimo, o meu mandato a cumprir, né? Sendo candidato ou não sendo, quero participar da campanha, quero falar com as pessoas e alegrar os que já estão convencidos e persuadidos que não estão, porque é importante que nós tenhamos a cidade nesse ritmo de crescimento. Prefeito, só para esclarecer e deixar claro, é, qualquer unificação pode ocorrer, menos com o PMDB, que o senhor já deixou esclarecido, isso é ponto definido. Definido, isso é, de minha afirmação, categórica, né? Não há nenhuma possibilidade de conversar com as pessoas que destruíram o Sousa. E aí Obrigado.